Paranaíba nasceu através dos índios Kayapós, no início do ano de 1700, mas foi somente em 1857 que a cidade obteve sua emancipação política e administrativa. A cidade é uma cidade histórica com 150 anos já de existência, é uma cidade que tem a economia a maioria na água pecuária e hoje já entrando o agronegócio, que é na área de álcool e açúcar. É três usinas que estão instalando, principalmente a usina Paranaíba e a usina Brenco, que é uma usina multinacional que está fazendo investimento de R$ 1,2 bilhão. E também temos a área de calçados, que está entrando as empresas também na área de calçados, já tem instalada e também se instalando as novas empresas na área de calçados. É muito bom morar em Paranaíba. Primeiro, uma cidade tranquila, uma cidade alegre, uma cidade perto de rio, principalmente do rio Paranaíba. Isso é importante para nós, saber que Paranaíba é uma cidade tranquila e uma cidade muito boa para morar. Município do estado do Mato Grosso do Sul, a cidade possui um clima tropical úmido, que abriga com muito gosto os seus aproximadamente 39 mil habitantes. A melhor obra que nós fizemos foi abrir as portas para os novos empregos, porque quando você está no interior, principalmente em cidade pequena, que tem em torno de 50 mil habitantes, a falta de emprego. Isto aí, nós corremos atrás dos empresários e os empresários estão começando a fazer os investimentos para nós dar emprego para o nosso povo. E nós também, com a cidade de 150 anos, iluminando as avenidas, melhorando também as praças, recuperando e também fazendo centros de eventos. Isso aí que é importante para nós, preparar a cidade para receber os novos investidores, que são os empresários. E nós, sempre presente, querendo conhecer novos empresários, para convidar para vir fazer parte conosco na nossa querida Paranaíba. A cidade oferece uma área de aproximadamente 5.400 quilômetros quadrados, que compõem a Igreja Central, a Câmara Municipal, lojas, praças e diversos outros pontos que possam deixar a sua população mais à vontade. Abriu a porteira, viajou, vai embora Zezinho Marinhão, você é bom garoto, vai comê-lo, meu povo, bate palmas pra ele, olha que espetáculo, olha que show, palmas, 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 gente, pode aplaudir o cavaleiro, pode pegar. Cavalo duro com bundongo da tropa, da tropa paiode, a parecida do tabuado. Bom vazezinho Marinhão, a nota vem chegando, ele sai no portão do supermercado União, tá preparado agora, abriu a porteira, viajou, vai embora Calheiros, você é bom Calheiros, você é campeão, meu povo, vamos da frente, bate palmas pra ele, olha que show de montarinha, que coisa linda, que coisa linda, boa, boa, pode pegar. Gente do Cê, é pra acabar o mundo, a seleção brasileira do rodeio está na cidade de Paranaíba. Antônio Calheiros, de Moraes, que veio de Santa Fé do Sul. Coração segura, pra não cair do peito, apaixonado, abriu, viajou, vai embora, cavalo bocinho, cavalo duro, cavaleiro duro também, cadê o meu povão, bate palmas pra ele, olha que show de montarinha, que coisa linda, é o circuito cristal, as raízes do amor brotam, é o circuito cristal em Paranaíba. Coração que eu... Quero ver quem me segura no swing louco, quero ver quem bola, rebola na emboladeira. Vai embora Osmar, Osmar Alves, você é campeão brasileiro, você é top de cristal, garoto, olha a Roseta dele como trabalha, olha como ele é bom, ele é bom, cavaleiro, ele é bom, cavaleiro, pode pegar. É isso que a galera quer, meu povo. É isso que a galera quer, é isso que a galera quer, cervejada, festa boa, cerveja cristal, é isso, supermercado União, tudo pronto com Vergílio Gonçalves, um grande cavaleiro do Brasil, abriu, a porteira viajou, vai embora com Deus, garoto, Vergílio, vai gira, vai gira, você é bom, gira, aproveita o potrilho, o rosso, e o lanchinho do show, pode pegar. Este é o circuito cristal de rua. O portão da cerveja cristal, cristal é a cerveja, abriu a porteira, vai embora com Deus, abacaxi, aproveita o abacaxi, ele desceu. Lavaret, 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 ganhou 12 cararros, 18 motos, uma caminhonete, 95 mil reais em dinheiro, campeão de barretos do ano de 2005, abriu a porteira, viajou, vai embora, é o pancadão, é o pancadão da tropa apaiou, olha que contra o que pula bonito, olha o cavaleiro com a mão, almas pra ele, joguei, desceu no cantar da coruja o ginete, cavalo pancadão, pancadão, da tropa apaiou de aparecida do tabuado. Eu caminhava cheio de rancor, que só pensava em ser o mais ruim. Márcio, a porteira, vai embora, Fabiano Silva, ele representa a parecida do tabuado, é campo, do arrozeta, é do menino, é apetitosa lá, é pra parar o arreio, mas tem opinião, balançou, desceu lá. Márcio Alexandre, que pena, Fabiano Silva. Vamos ver se atingiu os 8 segundos com a Mauridão aqui. Atingiu os 8 segundos, vai ser avaliado, teve nota. Tá faltando as palmas dessa galera, quem tá gostando, tira a mão do bolso, que bate na palma da mão. Sabe esse dia de tua cora? O Cate Basique é a cidade dele, Horizonte, a companhia, a paiol, do Zaldinho, do Lolozinho, de aparecida do tabuado, abriu mais uma, vai embora, Jair, o nome da Oliveira, ele é top de cristal ao estilo desse menino. A bolseta dele, a espora que só se parece, é no balanço, no pique, no tique, no taque da espora, por dentro, por fora, pode pegar. Cavalo que pula, não me tira do ombro, o Márcio Alexandre. Cavalo que pula, não me tira do ombro. Ele é música sertaneja na Paranaíba. Agradecer mais uma vez essa comissão de rodeio. vocês da cristal, cavalo invicto, é Monte Rei do Juliano Verde. Andrei, Andrei, Andrei dos Reis. Vai continuar invicto, Monte Rei do Juliano Verde. Olha quem é, Andrei. Eu sei isso, Andrei. Tá moral. Tá moral. Sou na moral. Tá moral. E aí. Tá moral. Tá moral. E o Antônio Juscelino, deixa pular a roseta desse menino. Tá faltando as palmas dessa galera aí. É Caipino, menino de Tietê, palmas a ele, pode pegar Márcio Alexandre Onde o Juscelino da Costa O atual campeão do Circuito Cristal, cadê uma salva de palmas galera? Uma salva de palmas aos artistas que chegam em Paranaíba Torce Motos, campeão do Barretos, 85 mil reais em dinheiro Campeão do Rodeu dos Campeões também vai morar, Zé, os clubes vão ser que é de presidência e vencem Vai ver a sua menina opinião pra parar lá Vai balançando, é pra parar os oito segundos, pode pegar Ai, Canario Meu Deus, tudo ok? Graças a Deus ali, nada de mal acontece Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rodo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, gritando o que eu sinto por você E desde você, despeço É isso que o mundo gosta, o menino é de Fernandópolis Aqui vamos, sangue da Vale da Piedade lá Márcio Alexandre Márcio Alexandre Damião Araújo Quem gostou bate palma e faz barulho Do carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Do carro Do carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Aô, potência Vai ficar Jairo de Oliveira guardado na baia até terça-feira Só volta na disputa final Chuva só calor, se for com amor, é pão demais É o Antônio Calheiros de Moraes, é Roseta dele É Paulista de Santa Fe, é de Cigar só como pula Cadê as palmas dessa galera, pode pegar Yeah, yeah Por essa negra Deixa cair Por essa negra eu ponho roupa nova, uso óculos esluídos E aí Desço do mundo Campeão em Kipinópolis também Valter Dias vai trabalhar Autorizou, vai embora para as emoções dos oito segundos Deixa pular a Rosete Oh, nossa, que cavalo pulador Equipe Márcio Alexandre, calça, botas, chata e boots Pisando firme no roteio Eu deixo tudo pra depois Não, 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 não Acontece ali, autorizou Tama de vermelho da Vale da Piedade É o Zé Mariano, é o campeão do Barretos Cadê as palmas a ele? Ninguém quer perder A coseta dele é afetidosa Pode pegar Tama de vermelho Tama de vermelho Tarçou Olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho vai embora É a bague da companhia Paiol é do balanço No pique, no tique, no taque Da espora por dentro pro fora Olha o compasso A Rosete é do Menino Seus cruz Seus cruz É que as palmas a ele O tempo grande Oh, Cuiapa Não sei se eu fico aqui Eu sei Eu vou mais ser boba Cansei de te esperar As minhas amigas Estão saindo pra zoar Eu de muito tempo Já me decidi Vou chutar o pau E o meu nome Autorizou Vai embora na gaúcha E agora, Mauridão, vamos ver se atingir os oito segundos e vai ser avaliado ali. Ai, se essa moda pega, eu tô bonito, se essa moda pega, eu tô bonito. Mulher, a doce, a traca, disputando no talão. E o grito da galera, oh, tristeza que já era. Oh, cantando na mesma emoção. Abriu a portura, viajou, vai embora Schneider. Você é bom, Paulo, você é bom. Espuriou, a direita, a esquerda. Oh, que judiação. Desceu no cantar da coruja, vai ser pontuado, não, Amarildo. É tão estranho, podia ser perfeito, mas foi quebrado, caindo no vazio, do lado errado. Um abraço a vocês. Tava ouvido lá fora, dando uma coxinada no carro. Abriu a porteira, viajou, menino, vai embora. Aproveita a pôr, trapele, macia, cristal. É da tropa, vale da piedade. Olha que maluco, olha que contra dura, gente. Meu povo de Paranaíba. Meus amigos de Paranaíba. A poeira vai subir, vai subir, vai subir. A sanfora vai gemer, quero ver o couro comer. E a galera sacudir, sacudir, sacudir. Amanhã é o dia. João Cavaleiro, vai embora. Você é bom, você é bom. Você é ganhador de prêmio. É o Circuito Cristal. Olha que show de montaria, Montega. Montega. Gente do céu. Parece coisa montada pra cinema. Parece coisa montada, preparada pra cinema. E é coisa real que nós estamos abordando agora. Vai embora com Deus e Nossa Senhora, menino. É pra ganhar dinheiro e Paranaíba viajou. Puxa na roseta, direita, esquerda, cutuca. Você é bom, você é bom. Pode pegar. Todos os passos pra cá É dança de cowboy Que eu vou te ensinar Solte o corpo, menino, ao som do violino Quem ganha o rodeio na marra Sente só nessa guitarra Vai Juscelino, você é fera, garoto Você é fera, você é campeão Ele é o campeão do Circuito Cristal Olha como trabalha todo mundo Pode pegar Gente do céu Eu gosto tanto de ver uma montada bonita assim Que eu fico louco, eu fico doido e apaixonante O rodeio aqui na cidade de Paranaíba Vai embora com Deus e Nossa Senhora, de Aparecida, Vergílio Ele cutuca bonita, ele esporeia bonita Ele é bom cavaleiro É tricônia Pode pegar Eu sou cigano Que leva a vida Cantando Minha vida é viajar Cavalo cigano Da tropa do Juliano Verde Lá de Rio Preto Merece palmas Vamos aplaudir Meu povo É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na sola da bota É na sola da bota I remember when I remember I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that day Liberdade FM Boa noite pra você que está em casa Abriu a porteira Viajou Vai embora É o cavalo Bolsinho duro Cavalo Bolsinho duro É na tropa do Luizão Preto Olha o cavaleiro como é bom, gente Bate palmas pra ele Ajuda ele Barbaridade, gente do céu Cavalo Bolsinho Cavalo Bolsinho Sete quente eu acordo E começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci Que tenho pra falar Todo dia é assim Tempo quente, pé na estrada Tô seguindo o meu caminho Já parti por tudo ou nada O campeão de Barretos Viajou Vai Jair Você é bom Você é bom Você é bom Você é bom, garoto Você é bom, Jair Você é bom, Jair Você é bom, Jair É pra frente É pra frente que o carro Canta A garota aproveita Tá no prato É só misturar pra comer É outra heroína Abriu a porteira Viajou Vai embora com Deus Pega na roseta Lá em cima Puxou Pra meu pobom da frente Bate palmas pra ele Incentiva o cavaleiro Palmas, palmas, palmas Pode pegar Cavaleiro que veio de Aparecida do Tabuado A paixão, a fé, a valentia do vião Rodreio do Cotiano Circuito Cristal de Rovão Tá preparado o Heder Fiore Heder Fiore de Aparecida do Tabuado Tá na ponta da agulha Vai atirar Abriu a porteira Vai embora com Deus E Nossa Senhora Olha como pula Olha como pula Olha o cavaleiro Como é bom Cadê meu pobom Palmas pra ele Palmas pra ele Palmas pra ele Pode pegar Heder Fiore de Aparecida do Tabuado Grande cavaleiro Grande cavaleiro Meu chapéu é bem quebrado Minha calça é apertada Minha fivela é grande Minha porta é invocada Viajou o cavaleiro Vai embora com Deus Menino Pega na roseta A granfina Olha que show Olha como é na roda Olha como ele escorreia Colosso pode pegar Gente do céu Este é o Circuito Cristal de Rodeiro O nível é grande É pesado demais Palmas pra o cavaleiro Palmas pra o cavaleiro Gente Lindo na escopar Que que é isso Abriu a cancela Vai morar Seus Cruz Sonseca É de presidente Venceslau A roseta do menino É o pancadão da companhia Vai ao pode pegar Márcio Alexandre Restando apenas 10 Rodeio na sequência Uma das maiores e melhores bandas do Brasil Tudo ok com o cowboy? Graças a Deus Chega no campeão do Barretos O que será que vai acontecer? Rodeio do Fudiano Autorizou vai embora Luiz Antônio do Nascimento Na chequeira menino Cadê a palma dessa galera aí? Foi lá pertinho da cerca Não deu certo Não pode pegar Márcio Alexandre Aqui O menino de Aparecida do Tabuado Não corta o som Eu quero ouvir palmas dessa galera de Paranaíba Tem que aplaudir O presidente da festa é o Neco 36 fotos abriu Antônio Calheiros de Moraes É de Santa Fé do Sul Animal estilo do Juliano Verde Pegou na roseta lá É do compasso pra ficar bonito Pode pegar Márcio Alexandre 2007 Segura Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou Mais uma vai embora Walter Dias é de cosporama A roseta é do compasso Ela balançou, desceu o menino Atenção aos paramétricos de bombeiro Gente na pista Por favor A joelha e chora Oi, a joelha e chora Quanto mais eu passo o laço Muito mais é lado A joelha e chora A joelha e chora É isso aí Passa como eu Pé direito, pé esquerdo Pé direito, pé esquerdo O sistema excepcional abriu a canção 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 que pula, não me tira do louco, cavalo que pula, não me tira do louco, cavalo que pula. A cada montagem, uma salva de palmas ao grande artista, aos grandes artistas que por aqui vierem também. Vamos lá! Fada querida, dona da minha vida. Se ele abriu a cancela, vai embora o menino de França e dentro de Vencesla, a roseta dele como é petidosa. É do compasso, tem que ser puxada, foi mais sem que a balança, desceu lá. Vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pesca que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. A gente vai representar a Palestina, o menino foi campeão do Barretos nesta ponta. Cadê as palmas da galera, partiu, nação já voltou, opinião pra Pará, pode pegar. Tem um sujeito por aí andando. Quem gosta do Tião Carreira aí? Está querendo minha casa derrubar. Por quê? Por quê? Ele falou que quebrou a mão. Vai pra quem tem, filha de 14 ou 15 anos e o gavião começou. É o grande presidente do sindicato, não parabéns, seu nego. Hoje é terça-feira, abriu a cancela, vai embora. Vai rodar a bandida, eu conheço ela. É bandida, roda a bandida. Vai que é seu Antônio Calheiros de Moraes de Santa Pé do Sul. Você vai. Preparados estamos, vivo te procurando, mesmo sem perceber. Marcio Alexandre. Também vai onde vou, sempre está onde estou, sei que adora viver. Antônio Calheiros de Moraes de Santa Pé do Sul. E essa canção é conhecida no Brasil inteiro. Vamos com o cowboy vagabundo. Ao som da música, então, abriu Luiz Antônio do Nascimento. A roseta dele, a frequência do pulo. Olha a performance. Cadê as palmas dessa galera? Vamos dar a equipe do Juliano Verde. Equipe Márcio Alexandre, calça-botas, jataí e boots. Pisando firme no roteio brasileiro. E dizer que me esqueceu, que existe em sua vida, outro amor melhor que o meu. Não acredito. Zé Mariano do céu. Zé Mariano do céu. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Abriu uma porteira, viajou. Vai embora garoto, pegou a roseta, puxou. Ele é bom, ele é bom, ele é campeão. Ele sabe trabalhar. Olha que coisa de doido, pode pegar Juscelino. Conheci em Campo Grande, no bairro Anapa. Grande cavaleiro, grande cavaleiro da cidade de Tietê, São Paulo. Antônio Juscelino, cavalo Campo Grande, da tropa do Luizão Preto, top de tristão. Cerveja gelada e viola, pode crer que eu tô no meio, não dá pra ficar de fora. A morteira vai embora com Deus e Nossa Senhora, a barbaridade. Olha o pulo deste animal. A Xexênia é campeã de Barretos do ano passado. Oba Virgínio, oba Virgínio, pode pegar, pode pegar. Mas o meu povo aqui não, Xexênia, faço. Gente do céu, o que que é isso? O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Eu quero ver quem gostou da gineciada do Virgínio. Bate palmas pra ele, que ele merece. Vai embora, vai com Deus venido. Olha que fofo duro, olha que cavalo duro, olha que cavalo duro. Olha que puro doído, olha que puro doído. Segura, pode pegar. Incêntro Papaiol de Aparecida do Tabuado. Incêntro Papaiol de Aparecida do Tabuado. Vai embora, Jair Donório, Jair Donório, Jair Donório. Cavalo Bocinho, cavalo Bocinho, gente. Depois de alguns anos sem a modalidade, Cotiano, na querida cidade de Paranaíba, o Sindicato Rural, ao lado da Cristal, trouxe pra 45ª Expo, para esta grande modalidade. Estamos aqui ao grande, ao lado do grande campeão do Cotiano, o grande Fabiano, a maior promessa do Rodeio em Cavalos do Brasil. E é lá do celeiro dos grandes nomes do Rodeio em Cavalos, de Aparecida do Tabuado, o grande Fabiano, o famoso Coati do Rodeio Brasileiro. Satisfeito por ser o campeão da festa, Coati? Satisfeito, não tem nem palavra pra falar. Coração tá mil, felicidade demais. É uma cidade que nem Paranaíba, tá com uns anos que não tem Rodeio de Cavalos, tem um Rodeio bonito que nem teve esse. E tô muito agradecido, muito realizado, por ser campeão aqui nessa festa. E é bom lembrar que o convite veio de última hora, né, Guadir? O convite veio de última hora, o Jairão, os meninos, o Marquinho Carenga me arrumou. Agradeço a eles. Tá certo, então. O grande campeão do Cotiano, o Expo Par 2007. Jairão de Oliveira, no finalzinho da primeira etapa do Rodeio de Paranaíba, como você avaliou o Rodeio em Cavalos aqui em Paranaíba? Ah, foi muito positivo. Eu acho que foi um Rodeio de uma alta qualidade, um Rodeio que teve um nível da tropa muito bom, os peões, os melhores peões do Brasil, os 15 melhores top team cristal estavam aqui. E foi quatro dias de show. Muita montaria boa, teve alguns tombos. E o Rodeio veio pra ficar. Branco, você como presidente deste grande Rodeio, como você avalia, hoje vimos uma final emocionante, como você avalia o grande Rodeio em Cavalos que acabou de terminar aqui na cidade de Paranaíba? É, sem dúvida, Marcio, avalia, como disse, é um espetáculo. Era um sonho nosso há 10 anos que não tem Rodeio em Cavalos em Paranaíba, e era um sonho nós trazêssemos de volta esse Rodeio. Então tá de parabéns, nós da comissão, não só eu, todo mundo da comissão, aos tropeiros, a você, aos peões. Parabéns, foi um sucesso. Música Cavaleiro vem, né, portão do prefeito Manel Vídeo! Lançou pra fora, viajou, foi embora, começa o trabalho dele, primeira etapa, olha só, nossa, meu Deus! Música Rodeio de verdade, acima dos seis automóveis, uma caminhonete, campeão de barreiros, portão cristal, é do top, tinha esse boiadeiro! Música Abriu a porteira, foi embora o Armandinha, papai lá no boi, não quero ver o circuito cristal, de rodeio aqui ninguém quer perder, José Wilson Freire, que show! Que show pra descer Armandinha! Vou me dar inteiro pra esta mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser, Nossa, perenéca segura! Música O guardo Gaspar lançou pra fora, viajou, cavaleiro duro de Muritão! Macaquim, macaquim! Maca, vocês pagam sendo revertido em lazer e entretenimento, abro a portinha na Loma, né, o vídeo vai pra você, deixa a cor de convivial boi, aproveita menino, é o Rastafari da Companhia São José do Osmar, trabalha bonito o cinto da boiadeira! Equipe, pira-se cabando, em cartaz, nas melhores festas do Brasil, censura livre! Solta o bicho, para a ver! Abre o preto, solta o bicho! E o quê? Deixa o bicho pular! Eu sou o dono da luta! Quero ver essa porteira, abri-se lançada, abre essa porteira, Tune! Abre a porteira! Abriu a porteira, foi embora com o Nivão José de Paraná, Anaíba, deixa rodar o boi, grita pra ele, é touro rei do crime do Neto, hoje é aro e chacoalhou, prendeu você! Deixa o trem pular, e hoje eu quero ver o poeirão, pulou bonito, se já vem aqui, é rodeio pra valer! Se chover e o rio encher, é o que tem, é o assunto de IPV, tudo bem, pular é louca, tem pra ele, ganhador de dois automóveis, seis motocicletas, Johnny Marrom, tá bonito, você não tem nada encantador, vamos dar com ele, tudo em nome da Cristal! Puxou, 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 uma verdade puxa, a outra quero ver, deixa o do Piel Boy, olha só o trabalho dele, nossa, que show, Zé Wilson Freire, olha o trabalho do Paraná, se pode ser! É assim, minha Cristal, uma verdade puxa a outra, quero ver, quero ver, eu vou querer! Preparado então, não bora que estrutura bonita, a festa, a festa de Paranaíba, 150 anos, Paranaíba é show! 45 anos de espopar, a tradição pra valer, com a Cristal, o circuito mais envolvente do país, o camaleiro se prepara, se concentra, é versão aparecido, Ferreira, lançou pra fora, foi maratouro, Cassulunga, é da Companhia São José de Rodeio, os dois maisão lá da Inocência, entrou no Caracol, grita pra ele, é de Paranaíba, o menino, vai para ele, é brincadeira, hein? Traz alguma coisa aí pra nós beber, garçom! Be alguma coisa aí pra eu beber, Simão da Silva, ele vai sair representando o chão, mas não é todo suspeito! Boiada que vem lá de Brasília, vem do Distrito Federal, é o Simão da Silva que vai lançar pra fora, o cavaleiro vai na boiada, o Juliano Domingos abre a porta, nossa senhora, que voitada seca! Cadu não, meu amor, cadu não, pode pensar, o meu coração dispara, e amarra, eu juro que não aguento, que falou em casamento, abriu, abriu a porteira, Wagner Ângelo da Silva, é o Wagner Ângelo da Silva, de Paranaíba, cadê o grito pra ele? Segura, calma! Eu não gosto de beijar daquele jeito, esse beijo é muito meloso. Eu da boiada do Juliano Domingos, sem limite, é touro da companhia do André de Mogi! Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia! Que Cátia! A desgramada da cateaça! O senhor agora jogou, puxou o breu lá na mão, Júliaça! A minha vida, abriu, minha noite, Macaça! Especial a todos esses prefeitos aí, olha se a gente conseguisse atender, todos esses prefeitos que por aqui estão passando, a gente ia fazer festa o ano inteiro! Meia agenta já! Tá cheia, tá cheia! Lança pra fora, viaja ele, o Lindolfo, o Vasconcelos, o Cavaleiro de Monte, Carmelo, o Mineiro que vai trabalhando lá, é touro do Tela Quente, companhia do André de Mogi, campeão de Fernandópolis, trabalhou! Vamos lá! Fada querida! Fada querida! e vou! Look here, she comes now! Baulista de Ubarana, lançou pra fora no Marca Passo, boiado do Fabinho de Florial, trabalhou, entrou no Caracol, olha a boiada do Fabinho, mais um apito, pega, não vale nada! eu preciso, quem vai sair, quer frincha, portão da usina, Paranaíba, grande profissional, e bora, Cisco! Balançou a cabeça, foi embora, trabalhou, alô seu, Jair, vai pro sul, deixa a rodabula, alô Carlinha, vai pra você também, vai no trabalho do Cisco, com mais um pouco o Cisco, segura o menino pra descer! Don't you wish your girlfriend was hot like me? Fausto Moreira, a porteira foi embora, o vaqueiro de Paranaíba, é todo o trampolim do André de Mogi, segura, pio! Fausto, Fausto Moreira, o cavaleiro Adhemar Figueiredo, vem lá de Campo Verde, no Mato Grosso, lançou o braço pra trás, joga bonito, joga estilo, olha só que máquina quente, é o brokite do André! Parabéns, Pirilão, parabéns, Ronan, equipe de Salva Vidas, do Top Team, Roda de Fogo, da Companhia Califórnia, é a companhia do Chiquinho, que vai sair ali, portão do frigorífico, margem, lançou pra fora, viajou, foi para o cavaleiro, trabalhando o circuito do cristal, deixa a corsobiar, deixa pular, deixa virar, entra no caracol, agora com ele, bonito, bonito de Paraná e do Negrim, pode ser! Ave Maria! Mas pega fogo, cabaré, o chão não arreta o pé, pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé, se a mulherada é de primeira, fico até segunda-feira, é o grande Rogério Monteiro, vai milimetrando, vai que é sua, Rogério Monteiro! É o povo que espera, a brilha cancela, o estilo desse minimale, ai, Rogério! Márcio Alexandre! Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí, quero ver você gritando, dirigendo, vem aí, sanfoneiro tá colado, tá, 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 vai que é sua, Adriano, o Grags! Oroga de Boa, é sete ao topo, em espopar, abriu, vai embora a Nanias Pereira, eu conheço ele, voltou, concentração, balançou, desceu lá, Márcio Alexandre, A Paranaíba que eu conheço, há 12 anos atrás, ainda é a Votuporanga, cantou Dombar, cantou Donzete, abriu, cadê o barulho dessa galera? Vai rodar o Moialinho, vai que é sua, Rogério, tem que gritar, papara, pode pular, ainda é a Votuporanga, ainda é a Votuporanga, canta Donzete, menina parceira, que bonita foi, Parou! Quem gostou, levanta o braço lá em cima, e bate na palma da mão! E a Seara! É nesse mais, ontem o grande governador, esteve presente na abertura, da grande espopar, parabéns prefeito! Rogério Pereira rodou no rao, aí vai parar que eu conheço, expor aí o boi Rogerinho, dá mais um pouco de show Rogerinho, é o menino do Yaceira, cadê as palmas? Aê! Márcio Alexandre, sou o resto do Silvio! Eu tô cansado da fazenda, a gente vê cara de boi, eu vou pra onde a minha mulher foi, eu tô cansado da fazenda, a gente vê cara de boi, eu vou pra onde a minha mulher foi, pra acalmar minha giri, dançando a pescaria, com a minhoca de molho, nem deixo passar o dia, e a porteira vai embora o Paranaense, é o grande, ricorda, jogou o braço, lá o brincadinho gosta mais, é o Paranaense, é o babado, é o babado, é o hit do Neto, hoje é! Cadê uma salva de palmas que o campo merece? Cadê uma salva de palmas? Onde é pra ele? Márcio Alexandre. Alô, amigos de Paranaíbe, região aqui a dupla, já desejados. Nós também estamos com nossos amigos DJ Fofão e o Márcio Alexandre. Autorizou, vai embora a formiga, é Reinaldo da Silva, cadê as palmas a ele? Representa a turma, é Fênix do Neto, já é popular! Agora pare de falar, ouça a minha verdade. Pedro Gomes Aragão, chega a rodar o laço, ali cadê a música que o Pedro Gomes Aragão gosta? Apontei de sardinho do Dom Marzão, cadê? Pedro Gomes quiser, viu lá o que vai acontecer, abriu, vai embora a Marciulina, aceita! É violeiro do Juliano Domingues, puxou pras mãos, voltou lá, opinião, pá, 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 pula! Márcio Alexandre, Tour 2007. Segura, Pedro Gomes Aragão! Foi às quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latim, levantei para ver o que era, chacaí! O Fofar está de parabéns pelo Circuito Cristal! Se quiser chorar, pode chorar! Abriu mais uma, vai embora Danilo da Silva! É touro tradição, deixa pular a boiada, São José! Vai que é sua, Danilo da Silva! Uro tradição, saiu lá! Essa é a moda que o meu povo Paraná e Bézzi gosta de ouvir! O que é feito? Abriu a porteira, vai embora Patrick, é o paulista de Rio, claro, é touro terremoto, como pula, mata lá, vai engolir menino! Márcio Alexandre, aqui o rodeio é show! Rio Claro, a boiada! Califórnia do Zé Arnaldo, cadê o meu prefeito lá da inocência? Parabéns, grande Zé Arnaldo! Touro terremoto, a boiada, Califórnia! É toque de cristal, ganhou 300 mil reais em Jaguariúna! Vai que é su doidinho de Muritama! Cadê as palmas a ele? É o Jurássico da Silva, pega na rozeza, é doido! Lançou no tempo lá! Márcio Alexandre, do 2007, 8 segundos gravado! Ô doido, vem cá doido! Doido! Você me contava, eu perguntei, Jaram, o que você fez com os 300 mil reais que ele ganhou em Jaguariúna? Ele falou que a primeira coisa, ele entrou no hotel, jogou as notas de Z pra cima e ligou o ventilador. Falei, deixa o pau cair a forra. Vem com agressividade aqui pra Paraná, é doido! Eu vou esperar pra vocês como é que o boi pula. O boi abriu, olha o doidinho, como é que pulou o boi doidinho? O assalto! O assalto foi o assalto doidinho! Márcio Alexandre, Márcio Alexandre, autorizou, foi embora, Roberto Guimbelino, representa a Paranaíba! Representa a Paranaíba! Oi, Guimbelino, que pena, menino! Márcio Alexandre, se para os oito segundos e obter a maior nota do rodão! Beard 30, honking top time! José Carlos de Laranjeira, é Sergipe, ali da Vietnã! Otomo Pula Máquina, Contra a mão, vai, vai! Sai de baixo, menino! Eu não sei, Gipe, é que fez, não! Preparou uma monumental queima de fogos aqui, um abraço pra você, a equipe da Interfogos do Brasil! Agora, Nivaldo, agora, Nivaldo! É o menino da Buritama! Márcio Alexandre, ali o cance, ali o lojack, ali do Fabinho, de Floreal, balançou, dançou, não! Seu de Leclerc, arrupa! Autorizou o soldaco, menino de Piracicaba, é o Mário Luiz, é só de ministra a Mari, é o prateado, apoiado da Duneco, José Popular! Arrupa, Paraguai! I wanna do it all, visit Paris in the fall, watch the Yankees play ball, I wanna take it all in, catch a few babies down at Mardi Gras, start a tradition! que é decepcional na terra desse menino, José Carlos Assunção, deixa pular, é o vendeiro, a boiada do Fabinho de Floreal, é o cara de coruja do rodeio brasileiro! José Carlos Assunção, o famoso cara de coruja! São Paulo Assunção, é o cara de coruja do rodeio brasileiro! São Paulo Assunção, parabéns, grande Zé! Silvano Alves, agora é chegado a sua hora, Silvano, ele vem de Pilar do Sul, é renegado, aboiado a São José, esse menino foi campeão do Jaguari, não deixa pular, vai que é sua, Silvano, olha o talento desse menino, olha o corpo lá! Som Pó, o som que todo som gostaria de ser, quem mostrou pode aplaudir! Vai embora Tiago, é na pressão Tiago, é na pressão Tiago Vitor Rodrigues, é o Dom Paulista Cancela, vai abrir o que que acontece ali, é Douro Al Capone, autorizou, vai embora começou os trabalhos da boiada, do Neto Ojar, deixa pular, é Diago Vitor Rodrigues, é o Paulista de Flore, é o Palmas a ele! Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, falei com o DJ, se ela dança, se ela dança, levanta o braço lá, e se me bate na palma da mão, que eu quero ouvir! Se ela dança, eu danço, falei com o DJ, se ela dança, se ela dança, se menino, já ganhou 10 motos, dois automóveis, uma caminhonete, é o campeão do Barretos, é o Armandinho de Pérola, o Bom Paranaense, cadê as palmas dessa galera aí? Vai que é sua, Fabiano Vieira! Enxerra bem, Bane no sistema, alguém me desconfigurou, equipe Márcio Alexandre, calça, botas, chata e bus, pisando firme, no roteio brasileiro, e vem bebê pinga, vem bebê pinga, sai dessa mercez, agora Mário, agora Mário, Luiz Bernato, não baixa a temperatura não, é o menino de Piracicaba, abriu a cancela, é o bad boy do André de Bogie, jogou o braço, lá está a copa, atrás rodou, deixa rodar, ali ou agora vai para a população! Quero ver todo mundo cantando comigo assim! O que? Ele é que liga no meio da toa, Cidericlame! As Emoções da Expo Bar! Autorizou o portão cristal pra ele, é o pedido, é o Francis, diz que esse menino tem fome de moio, rodou, deixa rodar, vai que é sua, Cisquim, é só de ministra popular! Márcio Alexandre, do 2007. Eu não estou ouvindo, cadê uma salva de palmas dessa galera? Tem que aplaudir, gente! Cidericlame! Cidericlame! Não há nada Trudendo em você Estou fulgando para sempre Resolva agora Juliano Oliveira É o Mineiro, como pula essa máquina lá? É pra parar os oito segundos, cade a palma dessa galera Ninguém quer perder, pode pular É o Mineiro do Pequeno Jairão de Oliveira, que goleiro excepcional, Branco E o que esses meninos estão fazendo na noite de hoje? Intransigente Intransigente Inconsequente Prazer pro mal, caso sem solução Agora vai, agora vai, autorizou o Enéas Barbosa Quem apresenta a Salles É o Ramster, a boiada do Neto Hoje é Tombo, voltou pra Paralá Ninguém quer perder, pode pular O menino representante de Salles, Fíder Leclan As Emoções com Aldero Arantes J.C. Grande Engenharia e Construções Pra você que gosta de um rodeio ligeiro, rápido e agorrido É o perfil da Cristal aqui Aí o Tom Amorim, ele vende o Barão na litora, o Cadear, a boiada do Neto José Portando o prefeito Manel Vídeo Aí vai parar que eu conheço o menino Ele representa o Manel Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe Fica dando a cara pra fora Fica dando a cara pra fora Se a Razeu, pensou, motorizou o menino de Laranjeiras É Touro, Real Madrid, do Fabinho de Florian Deixa a gol da contramão Aí dificulta, puxou pra cabeça, botão É pra parar, popular! Márcio Alexandre José Carlos Santos, o menino de laranjeira Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca tem coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Não é veterano também, ele é experiente A torcida dessa galera importante no abrir da cancela Autorizou Reinaldinho, menino da Paranaíba Cadê o grito do povo dessa galera, eu quero ouvir Aí para, vai Reinaldo Adriano Márcio Alexandre Márcio Alexandre Come on girl, tell me how you feel I think about you all the time I see you in my dreams Come on girl, tell me what's it in I think about you all the time Torizou Patrick Rocha, representa Rio Claro É o Carvuzinho, equipe do Juliano Domingues pra ele Deixa rodar na mão, menino É pra parar, roseta dele, afetidosa Oh, Anderclene, um abraço pra você Deixa o povo falar Don't want you for the weekend Don't want you for the weekend Márcio Alexandre Autorizou, foi embora Cadilo da Silva É o Paulista de Conchas O corpo pula essa máquina lá É o toque-toque, a boiada São José dispensou o vaqueiro Márcio Alexandre Aqui o roteio é show Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Nem está gravado só você e eu Com você, Jorge Aragão Agora vai Ronimão, Ronimão José de Souza O povo de Paranaíba Conhece esse menino aí É só administrar Pode ser a primeira parada Dos meninos de Paranaíba Onde é sua, Ronimão popular? Galera, entrem no clima Levanta a mão 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 Entorcido organizado aqui Márcio Alexandre Márcio Alexandre Olá, então, Douglas Maria O menino representando E Andeana É o boneco doido A boiada São José Balançou Desceu lá Juízes O apito acionou Antes dos oito segundos É sinal que houve Alguma irregularidade Ali com o grande Alô, galera Bate a mão E bate pé E bate pé E bate pé Agora Simão da Silva Representação Manuel É o delegadinho Olha que show Olha que monstra Desgineteada Rodando contra a mão Por pular Pode aplaudir Pode aplaudir Paranaíba São o pop Aqui O sistema é live It's the way you love me It's a feeling like this It's centripetal motion It's herpetual bliss Silvano, Silvano é de Pilar do Sul O leite de chão se abriu a cancela Representando o menino de Pilar do Sul A cidade dele A boiada São José Ninguém quer perder É pode ser mais uma parada Menino popular Márcio Alexandre É o Giló conhecido aqui Tá faltando um grito nessa galera Entra para Rony Merangelo Deu uma salva de palmas Ao grande Giló de Paranaíba Autorizou É o Mineiro de Monte Caimelo Deixa pular Oi menino Arafoga da São José Márcio Alexandre Muita força Muita garra Muita determinação Mais uma vez Junto com a TV Rodeio a TV do cowboy brasileiro Celadinha do Brasil Se eu vejo a de verdade é assim Tudo pronto com ele Alô mané o vídeo Abre a porteira Não sou pra fora Então vai pro Deus meninão Aproveita de Paranaíba O povo torce por você Segura pra ganhar dinheiro Aperta meninão Pra descer do bom Fale bem Fale mal Mas fale de mim Fale bem Fale mal Mas fale de mim Fale bem Fale mal Mas fale de mim A ursa gaúcha também Tá vindo aí com chimarrão A cuia tá cheia Amo com ele Antônio Barbosa do Santos Tá na tua mão negão Ele vem de Itanabitouro Fênix do Neto Oje O camarada era preparado pra viajar Abriu a porteira Jogou pra fora então Aperta menino Deixa corcovinhar o boi É da companhia do Neto Oje Mais um pouco o cowboy Botão 12 na Paranaíba Balançou Foi pra fora então O camarada vai jogando o braço lá em cima Menino O povo torce por você É Paranaíba em festa Quadragésima Quinta É Papai pode ser I drive a pickup truck And I don't pass the buck And I always speak my mind I'm hooked on TV Rollades and BCs And I know how to have it É Goiano que vem É o Goiano que vai decolar O Cavaleiro Semana que vem Nós estaremos no Goiás Semana que vem Rio Verde nos espera Mais uma etapa Do circuito cristal de rodeio Abriu o poder A Rogério Pereira de Aciara É bom Cavaleiro Olha só o trabalho do menino Olha que palha Sensacional Um conjunto pelo feito Onde animal pode ser Solta o touro aí Deixa o trem pular E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ Bócaro de Aciara Onde vai falar nisso Abriu Abriu o poder Embora o Ricardinho O Ricardinho O Cavaleiro de Urtigueira É o Paranaense Vai no cantor O Barco Azul É da Companhia Califórnia Volgou bonito Pode ser Ele vice-campeão É do rodeio dos campeões É isso que a galera quer É isso que a galera quer Cervejada, festa boa Carregada de mulher É isso que a galera quer É isso que a galera quer Madrugada Solino de Sena de Águas Claras Minas Gerais Aliás, é do Mato Grosso do Sul Águas Claras O Cavaleiro vai no toro E o vermelho do Juliano Domingos Oito motos já ganhou Cabrinho Chamellino Segura pra descer Bate a bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Bate a bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junta E virou outra zoeira Bate a bota no chão É do prefeito lá da inocência Opa, Artura Um abraço lá A pessoa da inocência Agora a Companhia Califórnia Entra rodando Vai ele, Tiago Vitor Ele de Florial São Paulo Vai, Tiaguinho Encaixa, Tiaguinho Encaixa na munheca Tiaguinho Bonita pode ser Som Pop Aqui o sistema é live Faço uma pinga daquela Que a gente bebe tonteia Que arrepia o corpo inteiro E o sangue ferve na veia Pinga fraca não me cura Só aumenta a minha dor Parece até absurdo Eu já misturei de tudo Misturei pinga com flor Foi na Gata A boca Cancela então decolou o meninão Vem embora Vem embora o cavaleiro Vai rodando o boi Alô, ursa preta Vai pra você Deixa rodar o menino Se tem bailão eu vou pra ver no que é que dá A vida é boa e eu gosto de aproveitar Loira gelada vai, morena quente vem Se amanhã tiver de novo eu vou também Se tem bailão eu vou pra ver no que é que dá A vida é boa e eu gosto de aproveitar Loira gelada vai, morena quente vem Se amanhã tiver de novo eu vou também Vai lá Rogério, vai lá Rogério Sentou no lombo do Marroco, botou na usina Paranaíba, aperta Rogério Entra na roda com ele Loga o braço magrão lá em cima Vai bonito, faz espetáculo Faz jogo Paranaíba Rogério Ferreira É do Top Team Cristal Roderio Seguindo Me pede pra ser sincero Mas eu te quero Top Team Cristal Rinaldo Silva É o Formiguinha que vai balançar Autorizou o evento em erupção Olha lá É máquina do André de Mojinha E Formiga do Céu André de Mojinha Um abraço Nego Ao vice-presidente José Chaves Ao Clício Obrigado ao secretário Bilberto E o Edu Mariano de Souza Daqui a pouquinho eu agradeço Toda a convite também Essa vai pro seu presidente Abriu o Rafael Gil Que o capricha o Rafaelzinho Ele de Santa Fé do Sul Toral Viajante É a companhia do André de Mojinha Grande profissional Trabalhou bonito Desceu no canto da coruja Oh, it's a fight And I really wanna get it right Where I'm at There's my life before me At this feeling that I can't go back Na, 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 na The life goes on Na, 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 na The make me slow Vão me dar inteiro pra esta mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Uai uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não tem Lançou pra fora o paranaense O camaleiro vai corcoviando, aperta, aperta a cara de coruja É pra ganhar dinheiro, é o circuito cristal de rodeio Aí, Zé Carlos, boa menino! Isso aqui é legal, cerveja de verdade é assim José Carlos de Assunção, o Boimarildo E o povo, povo pulando, povo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo, povo pulando Abriu, abriu a cancela, decolou o Juracida Silva É o doidinho, ele vem lá de Buritama É modo boi doido Aproveita o campeão do circuito cristal Jogo é mesmo, papando Olha lá o trabalho dele, todo o promotor pode ser Juracida Silva Campeão do circuito cristal 2006 O campeão do André é o Márcio Novaes Chaves Ele representa o Itajá Ele é do lado, de lado com o Ergão Vai, Nicola! Lançou, vai pra fora o trabalho dele É touro cancundo O André aproveita, menino pulou pros dois lados Daí em cima, tá ganhado! E nada positivo, vai ser avaliado o competidor Boa Ciderley! Já virou uma pororoca Essa paixão não lembra Os Estados Unidos, sabe a porteira foi embora Alô, seu Jarbas Um abraço pro senhor, entra no caracal Quando foi, jogou o corpo no tempo certo Essa medida exata, acompanhou a rodada do Boi Nossa, meu Deus! Jesus! Não é brincadeira não Merece ver o replay lá no telão Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Vai o Roberto Rivelino de Sousa Quando foi, Roberto Rivelino É de Paranaíba Segura o Roberto Rivelino do Céu Quero ter Touro exclusivo Companhia de rodeio do Nenso Da capítica do Fabinho lá de Floreal Com pé e a touro hamster Equipe do Fabinho de Floreal É pra fechar com chave de ouro Segundo round da segunda etapa do circuito cristal Vai lá, Otávio Bruno Explodiu lá em cima No segundo andar A uruguai está na máquina de pulo do Fabinho de Floreal Tá no bloco da zampona Pegou no breu a primeira da noite de sábado Deixa rodar o boi É todo o destaque da São José Rodo Boi Aí cara de coruja Segura o papala Kiss me quick While we still have the sun Olha lá o trabalho do Pirilampo Olha o trabalho do Ronan Graças a Deus Puxando o boi pra lá Deixa o menino, deixa o menino no chão Assistência médica Liberando a pista Pra assistência médica Então Be so uncertain Love can fly And leave just burden Kiss me quick Because Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Vai dar o que? Mais motivo pro gol A meu bandeira lançou pra fora Rafael Jiglio, Touro, Cassonunga É da companhia São José Joga o braço lá em cima Aproveita pra ganhar dinheiro Sai de baixo O índio Guapo Som Som Aqui O Sistema Enline Siderleiklen A primeira bateria Chegou quebrando tudo O sal do Brasil Uma verdade puxa a outra É o macaquinho Que legal Cê veja de verdade É assim Que bonitama Uma verdade puxa a outra Puxou o macaco Pra dentro da pista O do Priotouro, o Danone Da boiado do Fabinho de Florian Deixa corrupiar o macaco Para no boi Para no boi Vai parar Parou Piracicabano Locutor sem frão A sua filha Essa vai pra vocês É o Rogério Ferreira dos Santos Ele lá em volta do Foranga Campeão brasileiro Menino É toro gelo Da boiado do André de Mogi Representa o Brasil Nos Estados Unidos Desce E no cantado da Coruja E no cantado da Coruja Que bugio do Ronco Bonito Esse Goiano É o Piqui É o Piqui É o Piqui Que vai controlando lá E no cantado da Coruja É o Piqui É o Piqui É o Piqui E no cantado da Coruja E no cantado da Coruja É a potência É a potência Tá com medo de olhar nos teus mãos Abra a porteira Vai embora Paraná Vai embora Paraná Segura, menino Ele vem na capital da soja Caprichou Deixa a corcoviar Corpei o braço Pra trás Da orelha Pro baixo Sou o Pop Aqui O Sistema é Line Let's go Cadê o Jorginho Jorginho Parti Particite São Paulo Isso aqui Porque eu enrolei Agora é vivo Porque é tudo ao vivo É ao vivo Né Ciderley E a pinga Não faz efeito não Patrick da Rocha Patrick da Rocha Foi embora então Capricha Patrick Que ele representa Rio Claro A capital do clima Do estado de São Paulo Touro papado Touro papado Número Jair Foi assim Dói ver você Com suas amigas Aumentando nossas brigas Tudo que houve entre nós No momento Finge até Não sentir nada Mas por dentro A dor me arrasa Carnaval Futebol Carnaval Futebol Se joga para Se virar Verdade O povo tá maluco O povo tá maluco Swing de fogo Swing que queima Sonhos e realizações Abriu A proporcional foi embora Tony Rabelo Desculpa lá Wagner Angelo da Silva De Paranaíba Vai menino Aperta o teu povo Quer ver Todo homicídio Merece a salva de Parmas Tony Rabelo Conclui Parabéns ao prefeito Manel Fide Porque agora sim Paranaíba Sonhos e realizações Andam junto Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredo Sou Márcio Lina Senna É de Águas Claras É o Silmar do Grossense Cadê as palmas a ele? Tem que aplaudir Paranaíba Olha o show desse menino popular De Márcio Alexandre Quem gostou Levanta o brazo lá em cima E bate na palma da mão Agita aí Agita aí Agita aí Agita aí Quero ver você gritando Dirigendo Vem aí Sanfoneiro tá colado Tá, tá, tá O salão tá apertado Tá, tá, tá O salão tá apertado Mas essa abriu então Autorizou mais uma ali É o Tom José de Souza Representa a Poupea Blindado Vai rodar, rodou Deixa rodar Equipe São José É o Tom José de Souza Pode pular Márcio Alexandre Aqui o rodeio é show O negócio é o seguinte Para Para tudo Tem gente da inocência Tem também To hurry up To put her on the line I gotta talk to the girl This one more time O atual campeão do Barretos É de Pompéia Pela quente do André de Mogi Abriu a cancela É Top Team Cristal Vai que é o campeão do Barretos Do ano passado Vai menino É pra parar Pela popular Márcio Alexandre Quem gostou pode aplaudir Pega fogo Pega fogo Pega fogo Ali vem a lei do gafanhoto É um atrás do outro Lindolfo Vasconcelo É o mineiro de Monte Carmelo Ele pensa porque pensa Quem pensa num casa boiadeiro É o terremoto Abriu a cancela Boiada Califórnia Do Zé Arnaldo Rodou na mão Roda com ele Paranaíba Balançou Desceu lá Então diga que valeu O nosso amor valeu demais E aí E o Nilson Leonel de Paula Obrigado pela sua presença Viu, Nilcinho O Zé Wilson Hoje na entrevista concebida Liberdade FM Também dizia Você, Nilcinho O Príncipe Leonel de Paula Por favor Uma salva de palmas Ao Nilcinho de Paranaíba É vinho É chegada a sua hora Faz o Zé Vinho É da Paranaíba É da Paranaíba É o Evinho Pode pular Márcio Alexandre Quem gostou faz barulho aí Que eu quero ouvir Que que é isso, gente? Márcio Alexandre Like it was When we fell in love When all we had was enough Well, I don't like the blues Pauze Juracir da Silva É o doidinho de Muritama É o desejo ali em Boiada São José Cadê as palmas? Aí ele vai Que é seu doidinho Aí, meu menino É o doido A Roseta dele lá Doido, eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido O doido Doidinho do rodeio É top de cristal Ô, doidinho Por favor, doidinho São 38 motos 12 automóveis Campeão do circuito cristal em 2006 Corrida virou mais uma Antônio Barbosa É de Tanabe Pirata É de Tanabe Pirata É de Tanabe Pirata É de Tanabe Pirata Márcio Alexandre Márcio Alexandre Já podem amarrar a mão É todo um veneno É de Tanabe Pirata Deixa pular a máquina lá Ademar Tigueiredo Cadê as palmas a ele É o veneno É pra parar Os dois dos segundos Menino Chora com as fachas Pega lembranças de um amor Pega na calanheada Parece que a galera gostou Com o celular Falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Deixa cair Perdi um grande amor Autorizou Simão da Silva Edição Manuel É touro nativo A boiada São José Já ganhou doze automóveis E dez pontos Simão da Silva É o paulista Porto Pular Márcio Alexandre Vamos cantar Vamos cantar O Tiago Vitor É portão cristal pra ele Aos meus amigos Aos meus amigos da usina Paranaíba A avião das nove A avião das nove Márcio Alexandre Márcio Alexandre Se gostou? Pode aplaudir José Carlos Santos, ele vem de Laranjeiras É o portão do prefeito Manel Vídeo Todo o expresso, a boiada do Neto Hoje é deixar pular o boião como pula a máquina lá Tem que apalhar de olho o chão do menino Balançou, nasceu, que pena É circuito, cristal, José Wilson Freire Uma verdade puxa a outra A razão também, meu grande amigo André Melo Hoje fez um churrascão pro pessoal do Rodeu, né, Branco? Todo mundo esteve lá, só faltou o Márcio Alexandre Abriu a cancela, Silvano Alves é de Pilar do Sul Olha como roda essa máquina lá É roda de fogo, vai, 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 vai Silvano Alves pode pular Márcio Alexandre Nesse laga de bobeira Tô aqui dando besteira Nesse laga de besteira Tô aqui dando bobeira O meu tá no estradão de dei É o Rolivão José de Souza Tô no girassol Boiada Califórnia Do Cernaldo Agora Rolivão O menino que tem sangue nos olhos É o boiadeiro do estradão Rolivão José de Souza Chora, Viola Chora, Viola Touro, Girassol da Califórnia O cristal de Rodeu Touro, Indor Autorizou Juliano Oliveira É de patrocínio ali o menino Encarguido do Fabinho Deixa rodar o boi Cadê as palmas a ele? Com a presidência do Branco Você veio e se emocionou Agora pare de falar Eu paro de falar, meu DJ Pode ficar tranquilo Ele vem de patrocínio Autorizou Cadê as palmas a semifinal Começou aqui É todo o hamster ali do Fabinho de Florian Grita pra ele Palmas Márcio Alexandre Cadê uma salva de palmas Que eu quero ver Eu não him now No him dou I'm going now I'm going now Baby, if I fall I can't take my Ladva She's going now Baby, honey Baby, heart and known Mais um autorizando ali Ricardo Rosabás É de Oitigueiro Paranaense Grita pra ele Paranaíba A roseta do menino É Tauruscusi Uma olhada do Fabinho de Florian Trabalhou lá Márcio Alexandre É a lei do gafanhoto Chega os portereiros Toninho e Joninho O portão é do frigorífico Margem É o Silvano Alves que vai pensando Atenção Autorizou mais uma Três dineteadas em 30 segundos ali Vai ter sua boiadeiro É disputa semifinal Silvano de Pilato Sul Palmas a ele Márcio Alexandre Aqui o rodeio é show Meu amor Lá em casa Trinta segundos O primeiro round ali Do lado direito Sidereck Choca aí Márcio Alexandre Amigo por favor me dê uma ajuda Eu não sei o que é que eu faço E aí Estou fora de mim Vamos dançar Perdi aquilo tudo que eu tinha Autorizou mais uma Simão A Silva deixa rodar o boi Roda com ele Paranaíba Cadê a energia positiva Dessa galera aí Vai ser mais uma parada Popular Som pop Aqui o sistema é live Eu vou doar Que que é isso gente Márcio Alexandre É o Reinaldo Adriano representando a Paranaíba Ao Capone a boiada do Néstor É o portão da usina Paranaíba Autorizou Representa a capital do Bolsão Somato Grossense Rodou contra a mão Puxou para as mãos Vai Reinaldo É pra para Reinaldo Adriano Que pena Márcio Alexandre Aqui o rodeio é show Corpo de bombeiros Por favor Nareno Cowboy Está sem a consciência Neste exato momento Vamos ver no replay Ele é top de cristal É o Rogério Ferreira Autorizou mais uma Que rodeio sensacional aqui Vai Rogério É top de cristal O povo que aplaude Rogério Ferreira Que vota Corana popular Márcio Alexandre Rogério Ferreira O potência O ganhão está firme Pode aplaudir gente Ó É o doidinho que vem É o doidinho que vai Autorizou Vai Rodão Foi doido É pra parar Grita Paranaíba É o Juracir da Silva Top de cristal Márcio Alexandre É isso que a galera quer É isso que a galera quer Cervejada, festa boa Carregada de mulher É isso que a galera quer Como o menino Fabiano Vieira É o Paranaense de Pérola E touro pesado pra ele Da São José É o Nata Ferreira Que rodeio excepcional Fabiano Vieira Pô, pula É o canarinho da Silva É o canarinho da Silva É o canarinho da Silva É Carlos Assunção, é o cara de coruja, é o paranaense de pérola Delegado em uma molhada, São José pega na calaneada, meu Didi Márcio Alexandre Cadê os apaixonados aí? Você me abraça e a tristeza vai embora A TV rodeio, a TV do Cowboy Brasileiro vai filmando tudo aqui Autorizou Eméias Barbosas, ele representa a Salles, é Cristal, deixa pular Equipe do Juliano Domingues, ninguém quer perder É mais uma parada, hein? Márcio Alexandre I wanna do it all, visit Paris in the fall Watch the Yankees play ball, I wanna take it all in Catch a few beads down at Mardi Gras Start a tradition Ele vem da terra do chamamé Autorizou El Sula do rodeio brasileiro É só administrar a Sula É o Cornil do Pereira, o Guiçã, Feliz, Autorense Márcio Alexandre Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia E o Bruno é o representante do Copéia Palmas, aí Márcio Alexandre Márcio Alexandre Que que é isso, gente? Márcio Alexandre, Tour 2007 You are everything, everything that I wanted We were meant to be, supposed to be, but we lost it All of the memories so close to me just fade out Mais uma vez agora o grande campeão, Eduardo Gaspar de Buritama É o Calendaro como roda a máquina lá Joga o braço mais um pouco, meus amigos Márcio Alexandre Márcio Alexandre Márcio Alexandre Come on, girl, tell me how you feel I think about you all the time, I see you in my dreams You don't know the love of my dreams My baby boy, how the day goes by without my fantasy Come on, girl, tell me what you're doing I think about you all the time, I see you in my dreams You don't know the love of my dreams Just who in the West Indies, feeling like royalty Vai pra vocês, abril mais um Melton José de Souza Representa a companhia É sem limite É Roseta dele lá A espora como o trabalho é popular Márcio Alexandre Sou 100% Vai faltando as palmas dessa galera Tem que aplaudir Paraná e Lima Segura-se de eleiro, tá dentro de resqueira Abriu mais um Manivaldo Figueira É de Muritanga, rojeta dos meninos lá Olha o talento desses meninos Lágrimas de crocodilo Touro Carijó do André de Mogi Mário de Oliveira Chega na disputa semifinal, jarão, ninguém quer perder Isso é apenas um aperitivo branco É disputa semifinal, Zé Bolo Daqui a pouco começa a final Overdose de ginecidas Abriu mais uma É touro oxigênio do Juliano Domingues Mas tu era melhor Márcio Alexandre E sua estrada É tanto barrapo de sabor Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu O voo pode bater o pé, pode gritar atenção só vocês Márcio Alexandre Bate, palme, faz barulho aí Márcio Alexandre Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais cê me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim A parceria do grande prefeito Manel Rídeo De 14 a 17 de novembro abriu Rogério Pereira É que a seara deixa pular Márcio Alexandre Pega fogo Pega fogo Pega fogo Por o chodazinho do Juliano Domingues Márcio Alexandre Márcio Alexandre Abre a portela Foi embora Juracir da Silva É o doido da cidade Buritama Roto Pio Acompanhou o Kandespa Mas é o doido Gente do céu Fale bem, fale mal Mas fale de mim Fale bem, fale mal Mas fale de mim Fale bem, fale mal Mas fale de mim Tudo bem, Juracir Eu tô indo No meu dia Tratando Ele é o Marquinhos Tarengando Votou a Marinho O doido da portela Foi embora Juliano de Oliveira De patrocínio Mineiro do céu E disputa Final pesada Aqui no Circuito Cristal Ninguém Aparpa Oi, pessoal Eu tenho um bom Nudes para vocês O MP4 Lança pra fora Romildo Pereira De Santa Elisa É o Paranaense Que vem Vai rodando Touro Calypso Da São José É Touro do Osmo Da Inocência Eu sou o Paranaense Eu sou o Paranaense Vamos lá! É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara O Silvano Alves de Almeida, ele de Pilar do Sul, Tô Neu Radical É a boia do Juliano Domingo, abre a cancela, decolou na boca do cachote Se chegou do Pial Marruco, olha que show É a grande profissional, cadê as palmas, o incentivo pra ele pode ser Iba se acabando Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido e tá morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar É o rei de Sousa, vem lá de Compeia, vai mandar pra fora o rei É o rei do cerrado do André de Mogi Capricha, o menino rodou lá em cima Aproveitou pra ganhar dinheiro Tô no rei do cerrado, boiada do André de Mogi Vai de boiada dura pra descer É, Pira, eu só digo também que com você, sem estresse, o trem fica a 10 Baby boy, you stay on my mind and fulfill my fantasies Come on girl, tell me how you feel I think about you all the time I see you in my dreams You don't know what it is, baby Baby boy, how the day goes back A Juninho e o Toninho abriu, foi embora A touro príncipe da boiada do Neto Oger Lançou lá em cima no segundo andar com o do Pio Acompanhou o jogo no braço Aproveitando deixa pular a touro príncipe Alô, seu Ailton, alô, dona Cristina Alô, pessoal da Rádio Liberdade Meu amigo Reinaldo Gaspar, diretor Abriu Corteiro, foi embora Rodou lá em cima, nossa, que que é isso No way to just get paid and my pockets are full of money I can't stay on my mind Se eu me cansar de ficar só Na solidão eu te ligar Segurou, segurou So I've changed your lane I need a cup of coffee And a couple dollars change Calling Baton Rouge Operator, won't you put me on through? I gotta send my love down It's simply the best Better than all the rest Better than anyone Todos nós aqui, unidos E com certeza essa foto vai ficar guardada Bem como também aos amigos da TV Rodeio A TV do Calvão e Brasileiro Que mais uma vez puderam assistir um show de festa Essa foi Paranaíba 2007 E você que acompanhou a grande festa da Expo Par Tá aqui, agora mais de pertinho Sem aquela maquiagem, né Sem aquele espalhamento todo pra ficar bonito O nosso grande campeão Da 45ª Expo Par Tô falando do Silvano O Silvano que é de Pilar do Sul Já ganhou quatro motos Já foi campeão do Circuito Cristal Lidera o Circuito Cristal Melhor dizendo E tá aqui Silvano, primeira vez que você muda aqui em Paranaíba Primeira vez Gostou dessa festona? Gostei Você viu que público é animado É gostoso a gente quando é esse pessoal, né? É E você ouve o pessoal quando grita? Ouve Escuta quantos carros você ganhou Quantas motos Fala pra mim tudo certinho aqui pra gente É, eu ganhei quatro motos Campeão do Cajamar Campeão do Catanduva Campeão do Fernando Campeão da festa dos campeões do Barreto Vice-campeão de Jaguaruna Do Circuito Cristal Vice-campeão no Circuito Cristal Do ano 2006 E muitas festas Que Cara, bastante festas Finalista americana Finalista de Jaguaruna Um monte de Uns par delas ainda Então com esse monte de prêmio então Você já deve ter mais ou menos Uns 60 anos de idade Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos Olha só já 19 anos de idade Tudo isso de prêmio Imagino que esse moleque Tá economizando Tomara que esteja, né Silvano? Economizando Pra fazer um pé de meio Porque você sabe que o rodeio é igualzinho jogador de futebol A hora que torcer o joelho Adeus Aí é só contar o boizinho no pasto Deixa um recado aí pra essa molecada que tá começando a montar agora Deixa tua mensagem pra eles Ah, que nunca desanime do sonho que tiver Porque corra atrás se tiver Como diz Ah, se tiver força Dignidade e capacidade Tudo que você conseguir Você torna em volta de novo pra você Tá certo Esse é o nosso campeão Silvano Alves de Pilar do Sul Aí Pilar do Sul Nosso campeão aqui da Expo Par de Paranaíba Valeu! Para comemorar os 150 anos de Paranaíba O Sindicato Rural trouxe para o município A 45ª Expo Par Que fortaleceu ainda mais A paixão dos visitantes pelo rodeio E foi no recinto de exposições Daniel Martins Ferreira Que aconteceu os melhores shows da cidade Artistas de grande reconhecimento Como a dupla Maicon e Renato Barra da Saia Juliano César João Carreiro e Cabo Atá Não adianta chorar Não adianta perder Você pode implorar Eu não vou desistir Lágrimas de crocodilo Veneno de serpente Pra mim não tem valor O passado da gente Fernando Renan Eu vou doar O teu coração Porque no leilão Não tive nenhum lance Dentro de mim Ele sofre de paixão Só foi melhorar Ela me der outra chance Quebra, quebra, quebra E todo o balanço da banda Eva Estiveram presentes na programação da Expo Quebra, quebra, quebra E do padre Antônio Maria O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Márcio Alexandre e Piracicabano Encantaram as noites Com as suas locuções E brincadeiras com o público Montarias em touros e em cavalos Foram as modalidades que arrancou suspiros E deixou a todos da arquibancada Muito apreensivos Para o que estava por vir Pra encerrar o último dia com chave de ouro Um grande show pirotécnico Deixou a todos Com o único desejo Que a festa durasse mais alguns dias Deixou a todos Deixou a todos